Agora a gente vai fazer o mesmo processo por front-end, então criar o image stream, criar o build, em seguida a gente vai fazer a tag dessa imagem que a gente criou e depois a gente vai enviar para o nosso image stream que a gente acabou de criar, essa imagem para o nosso registro do docker no caso. Então eu vou aqui alternar a minha tela para que a gente possa fazer isso, eu vou pegar a minha cola mas já decorei um pouquinho, ele criou aqui a nossa imagem, posso até mostrar também como está a imagem, e ela basicamente está bem parecida com aquela coisa que eu acabei de falar do docker no status. Então ela permanece idêntica à imagem criada, usada na seção do docker, e agora a gente vai alternar aqui para o browser que a gente vai fazer o nosso deploy. Então perceba que é extremamente simples fazer esse processo aqui depois que você criar, por exemplo, o Dockfire. Daria para fazer também pelo bit, pelo código fonte, como a gente viu na aplicação Python, mas para esse caso a gente vai usar somente o arco somente através do system image, ok? Vamos aqui fazer o deploy animado, em sysbuzz, web app, eu acho que eu acho que eu preciso atualizar para que ela possa aparecer. Aqui em sysbuzz, web app, tudo bem, tudo bem, eu não fiz ainda as operações de tag, web app, então não tinha como ele aparecer lá porque eu não enviei para o registro. Então perceba, eu até criei a image stream, mas não enviei a imagem que eu gerei para o registro local, certo? Opa, que é sysbuzz, nome do projeto, nome da image stream. Agora sim. E fiz a tag e vou enviar aqui agora para o nosso registro. Ok, enviei. E agora sim eu vou conseguir fazer aqui o nosso... Tenho que atualizar. O nosso deploy. Então, deploy image, certo? Sysbuzz, web app. E agora sim aparece o latest. Você pode colocar outro elemento lá, certo? Aqui, acho que a gente vai precisar... Não recordo se a gente vai precisar de algum... Não. Não. Nós não vamos precisar de nenhum. Então, basicamente é só a gente executar o deploy. Ok, pronto. A gente pode até vir aqui no deployment, atualizar e gerar uma rota para que a gente consiga visualizar nosso front-end, certo? Como eu falei antes, o que que acontece? No meu Firefox eu não estou conseguindo visualizar, não estou conseguindo usar o web software. Mas eu vou mostrar aqui o processo de criação da rota somente para que a gente compreenda e saiba o que é também, na verdade. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu service. Tenho um web app. Vou criar uma rota. E essa rota, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai permitir a comunicação externa com esse meu pod, com esse meu service. Com esse meu serviço aqui. Então, basicamente, vou criar uma rota. Pronto. Eu posso escolher o hostname. O pack aqui, que vai ser usado para, por exemplo, todo... Deixa eu colocar aqui... Vou colocar sysbuzz.com. Então, todo sysbuzz.com barra, ele vai me redirecionar aqui para essa porta. Ok? Então, não vou colocar nenhum aqui, certo? Vou criar a rota. Pronto. Então, depois de ter criado a rota, a gente tem aqui uma URL em que a gente pode acessar o nosso serviço. Ok? Identifiquei qual era o problema com o meu browser. Já corrigi. Então, a gente consegue aqui, agora, acessar os nossos serviços. Qual o problema para esse serviço? A gente não fez a conexão, digamos assim, utilizando o proxy com o frontend e o backend, certo? Então, as requisições que estão indo, saindo do frontend, estão indo para a barra AWS. E barra AWS, para esse endereço, a gente... Não existe esse endereço, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer quando a gente começar a tratar do proxy. Mas, agora, a gente já tem o nosso serviço, já está disponível acessando. Ok que ele não está opcional, mas, por conta dessa questão do proxy. A gente já sabe aí como é que a gente pode deixar acessível de maneira externa usando as rotas dele. e aí A CIDADE NO BRASIL